Cláudia Vieira sem medo de cenas lésbicas Atriz grava esta semana cenas mais ousadas com Patrícia Tavares na novela Paixão É já esta semana que Cláudia Vieira, de 39 anos, será defrontar com um grande desafio enquanto atriz Na novela Paixão, Sique, em que interpreta Tereza Galvão, a atriz vai protagonizar um romance lésbico com Patrícia Tavares, de 40 anos, e as gravações começam esta semana Uma novidade na carreira de Cláudia Vieira, que se mostra tranquila Não haverá uma preparação específica, será desafiador, explicou a atriz Segundo C.M. Apurou, algumas das cenas mais quentes estão prestes a ser gravadas Mas ainda não se sabe como esta paixão tórrida irá evoluir na trama Pode ser um amor arrebatador ou uma coisa mais passageira, diz uma fonte da produção Apesar de nunca se ter visto neste papel, Cláudia Vieira mostra-se sem medos das cenas mais ousadas e garante que não vai proibir a filha, Maria, de 7 anos Sendo a mãe atriz e o pai ator, ela sabe que é o mundo do faz de conta e, por mais que lhe possa fazer confusão, faz parte da profissão da mãe É importante que a Maria tenha contato com este tipo de trabalhos, até para haver uma desmistificação E ela vai ver, relatou a atriz, acrescentando que considera importante que as novelas abordem, cada vez mais, temas que ajudem a desmistificar assuntos por muitos ainda considerados tabu Nas novelas, devemos retratar a vida real e a vida real é assim Não tem de haver preconceitos, mas não deixa de ser algo que surpreende porque é no nosso país Infelizmente, ainda é pouco evoluído em termos de mentalidades, diz A verdade é que este é um excelente desafio para a atriz que, no início, quando a novela foi apresentada, relatou que esta personagem era pouco desafiante idêntica a muitas que já tinha feito no passado É muito serena Gostava de ter algo com mais conflito, chegou mesmo a firmar Cláudia Vieira em entrevista O desejo parece ter se tornado realidade Música Música Música